Meu nome é Cristiane, eu estou vindo de Realendo. Meu nome é Karina, eu estou vindo do Gardelia Azul. Meu nome é Andréia, eu moro aqui em São Gonçalo mesmo. Meu nome é Michele, eu estou vindo de São Gonçalo mesmo, o curso é top. Meu nome é Ludmila e vai afirma, eu estou aqui de São Gonçalo também. Meu nome é Ana Cristina, eu estou vindo de São Gonçalo, eu estou aqui desde o manhã e o curso é top. Meu nome é Sheila, eu estou vindo de Cabo Sul, o nome é Iguaçu e o curso é top. Meu nome é Leonardo, eu sou de São Gonçalo e é muito bom, pode vir. Obrigado por ter vindo de São Gonçalo mesmo, é muito bom. Obrigado por ter vindo de São Gonçalo mesmo, é isso aí. Porque vocês hoje viram coisas em que vocês ouvem falar, mas vocês não viram lá. Então, parabéns para vocês aí. O Lucas sai tão se desfeita de um curso, de verdade. Obrigado por ter vindo de São Gonçalo. Muito bom. De de imposto. É verdade, de coração.